Mulher nua, mulher negra envolvida com tua cor que é vida. Mulher nua, mulher nua, mulher sombra, fruto maduro de carne firme, êxtase turvo de vinho negro. Ângela, um autor americano, Langston Hughes, um dos grandes escritores negros do mundo, escreveu peças de teatro fantásticas. Ele dizia que é um dever do artista negro o de lutar contra a aspiração oculta de seu povo, que é ser branco. Comente esses dois lados dessa visão ao mesmo tempo libertária e racista. Eu acho, eu acho isso mesmo, libertária e racista. Eu, por exemplo, hoje eu me vestir, mira a voz, mira a voz. Mira a voz. Eu coloquei uma coisa de flores porque eu gosto, eu sou feminina, eu gosto da coisa florida. Você está nua. Ah, não, não fala assim, não fala assim. Continua. E coloquei essa coisa afro, que com as flores... Então, é um estilo que ela... Eu nasci nessa sociedade. Não adianta eu querer pegar o tambor e ficar tocando tam-tam o dia inteiro, de ula a ula, com o tambor. Não adianta. Me diga uma coisa. Mas eu, imagina. Me diga uma coisa. Eu me amo, eu acho negro maravilhoso. O meu problema é que eu não tenho preconceitos. Ao mesmo tempo que eu acho negro maravilhoso e tudo mais, eu não vivo assim, com uma bandeira. Porque eu sou um ser humano e as outras pessoas que têm problema. Eu não tenho problemas comigo. Se as pessoas são racistas, não é uma doença minha. É uma doença delas. Você sabe que eu dirigi uma peça só com... Eu dirigi uma peça só com negros no Rio de Janeiro. Negros e negras. Hamlet é negro. E tinha discussões bonitas com eles, porque tinha um garoto ótimo, um ator maravilhoso lá. Ele dizia... Eu falei assim, vem cá, crioulo. Vem cá, negro. Não, me chama de negro. Me chama de preto. Eu falei, por quê? Não, porque negro é uma coisa... Aí eu falei, olha, vem cá. Eu falei com uma PHD negra estudiosa do assunto, eu vou trazer ela para discutir com você. Agora eu quero falar uma coisa para você de mim. O seguinte, se eu não sou racista, eu te chamo de crioulo, de negro, de viado, de qualquer coisa, você sabe que eu não sou racista agora. Se eu sou racista, eu digo, vem cá, meu amor, você sabe que eu sou racista. Foi uma coisa muito bonita. E um espetáculo, realmente, que a plateia gostou muito de ver. Uma coisa que desde a época, desde 1950, foi agora, o ano passado. O ano passado foi um espetáculo muito bonito. E desde 1950 é que não tinha um grupo negro. E o grupo agora se chama Ébanos Brilhantes. Ai, que maravilha. Mas não sei se vai continuar. Vamos ver. Eu queria saber o seguinte de você. Quanto tempo você fica no cabeleireiro para fazer esse cabelo? Ah, minhas tranças. Minhas tranças, eu demoro dez horas. Ela vem em casa. Dez horas. É, dez horas. Trança no cabelo. A gente discute, põe música, telefone, leio. Mostra para mim a cabeleireira. Frida Kahlo, olha essa é a Frida. A gente fica discutindo coisas. E quanto tempo dura isso na sua cabeça? Na minha cabeça, cinco meses. Cinco, cinco meses. Porque eu sou meio exigente. Começa a crescer, começa a ficar... Aí já começo a me incomodar. Mas tem gente fica sete, oito. Por que você teve essa ideia? Na verdade, foi para um trabalho. Porque eu sempre fui muito disponível às coisas do trabalho. Assim, cabelo. O cabelo tem que ser assim, tem que ser a sala. E eu fiz uma, acho que era uma publicidade para Fanta, Coca-Cola, não sei. Que passava na América Latina. E eles pediram que eu fizesse trancinha. Então me pagaram e fui fazer trancinha. Isso há 11 anos atrás. A última coisa que você fez no Brasil foi Carandiru com o Babenco? A última... Na verdade, fiz Carandiru com o Babenco, maravilhoso. Amei ter feito. E agora deve estar para estrear agora, né? Nos próximos meses. Sempre demora. Tem que ajudar a gente, ajudar a nossa cultura, a nossa literatura, o estudo e tudo lá. O dedo da literatura, o povo precisa, trabalho da roseira, eu quero galho da maré, eu quero... Quando eu remendo, eu retalho, canta, eu canta, você é no A, no M, é no B, é no B, no M e no N. E tá certo o que eu vou dizer, é no pandeiro e é na rima, para o tempo e muito clima, quando eu começo a embolar. E vai o tempo, muito clima, vai verão e eu estiver, não vou rezar para o Pai Ateno, saúde para me ajudar. O meu nome tá no caderno, é o povo, tudo presente na brincadeira da gente, ouvindo nós embolar. E o rapazinho manda a gente, jogo para isso, eca, e o rico é o careca, e ele vai me ajudar. Eu sei cantar para a tareca, papelar de cabeludo, apesar não ter estudo, mas sei o que é cantar. Esse aqui é cabeludo, tem um bonito bigode, namorou mais quebode nas cravas do meu lugar. E eu sei o que ele pode, é um cidadão mais forte, esse daí é recorte, tá em primeiro lugar. Esse cabalho é do norte, gosta de ver atuado, e a mulher quando é safada não bebe meu guarda não. Eu vou entrar na embolada, na cultura nordestina, homem, mulher e menina, ouvindo nós embolar. O Brasil tem jeito, só que precisa gente honesta. Gente precisa patriota, nada de pessoa que, eu sou deputado, eu sou senador, isso aí, para nós, é um emprego. Eles são um empregado, porque nós, se estamos trabalhando em uma firma, a gente tem que mostrar o trabalho. E eles estão recebendo salários, em salários altíssimos, que toda hora tem, está dizendo que o cofre está vazio, mas aumenta lá o senador, aumenta coisas, aumenta as coisas. Agora o senhor me diga uma coisa, foram mexer com os militares, o que eles falaram? Receberam um telefonema lá em Brasília, ó, não mexa conosco, porque o dossiê de vocês está no cofre. Provocações ainda, quem diria, hein? E nós estamos aqui em provocações para dizer o seguinte, tudo é provocação. Uma pessoa pega um ônibus lotado, é uma provocação. Aquela hora do metrô, que todo mundo está saindo do feituro, é provocação. Andar na rua, hoje em dia, é uma provocação. E quando você pensa assim, esses especialistas, tudo é uma provocação. É o especialista que estuda um momento do dedo mindinho, mas não pode estudar o dedão. É o momento que se estuda miniaturas espanholas do século IX, não pode ser nem do X, nem do XI e nem do VIII. Mas tudo bem, de repente, alguns especialistas que me interessam e me divertem. Nós temos aqui hoje, acho que vocês nunca viram na televisão, uma pessoa com essa sabedoria de um esporte, o esporte dos reis. Ele é Francisco Cobra Filho. Muito bem, cobrinha para os mais íntimos. Cobrinha, o negócio é o seguinte, quem é você? Eu sou um joalheiro de profissão. Eu sou casado duas vezes. Só? Tenho seis filhos com a primeira mulher, tenho dois com a segunda. E netos? Tenho 14 netos. Meu Deus do céu. Sou filho de um joalheiro, que era o joalheiro oficial da Condessa Matarazzo. Meu pai foi o melhor joalheiro do país. Que é a vida. E tem uma coisa curiosa na minha família. A minha mãe foi cotejada pelo Rui Barbosa. Eu tenho cartas do Itamaraty lá em casa, cartas de amor, do Rui Barbosa para ela. Tudo bem. Minha mãe é bom. Pois não. Eu estou interessado em você, por exemplo, sobre o Jockey Club. Por que eu vou falar com você sobre o Jockey Club? Pois não. Eu frequento o Jockey, eu vejo o Jockey, eu vejo as figuras maravilhosas que existem dentro do Jockey. Por exemplo, Dentinho de Coelho, Cobrinha, O Delegado, Bigode. Aquele time que realmente, que eles quando discutem uma reta de chegada, eles são mais Shakespeareanos que qualquer Juca de Oliveira fazendo Shakespeare. E Cobrinha, você é uma pessoa que está lá e entende praticamente tudo. Por que o Turfo Paulista está em crise? Porque homens da envergadura, inclusive esta casa aqui, leva o nome de um deles, que é José Bonifácio Cotinho Nogueira, grande criador. Porque para presidir o Jockey Club tem que gostar, tem que amar o Turfo, amar o cavalo de corrida. É o caso do Roberto Alves de Almeida, é o caso do Hernandes de Vezo Silva e grandes nomes que passou por lá. Quer dizer que hoje você acha que ninguém ama mais? Não, em termos de, só o criador é que ama mais o Turfo. Porque o criador é a essência do Turfo. Enquanto tiver um presidente que não seja criador, o Jockey Club não vai ter mais aquela época de ouro que teve. Eu me diverti um pouco, Cobrinha, você é muito sério. Eu quero me divertir com você, com as suas provocações diárias. Por exemplo, sabe que no Jockey Club, então tem esse, é o Bigode, o Delegado, tem essa turma maravilhosa. Na parte esportiva. E de vez em quando eles me chamam de intelectual. Um dia eu estava com uma dor assim, falei assim, estou com dor e tal. E o Dentinho depois falou assim, é angústia. Ou seja, as pessoas falam coisas maravilhosas lá dentro. E eu quero dizer uma coisa para vocês. De repente um dia, eu não sei se foi o Cobrinho, o Dentinho, chegou para mim com um páreo e disse assim, olha aqui, intelectual, olha, repara bem, esses cavalos aqui, nenhum pode ganhar esse páreo. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu quero saber o seguinte de você. Um pegador. Tem uma filosofia de um turfista da zona norte do Rio, que diz, a vida é um páreo duro e Deus não paga placê. Fala sobre isso. O objetivo dele é o que ele quis dizer. Que primeiro, o jogo é meio difícil. Agora, Deus não paga placê, quer dizer que não entra nesse páreo. Não é isso? Ele não corre esse páreo porque eu acredito que seja isso o objetivo dele ou não. O que é que eu sei da vida, Cobrinho? Não sei nada. Você sabe tudo. Me diz assim, Gui, Cobrinho, você acha que o turf é uma ciência muito melhor que bingo, loteria, as máquinas de jogar? Todo jogo é difícil, né? Só que o turf tem uma emoção que nenhum outro jogo tem. Por quê? Porque, primeiro, o cavalo é um puro sangue, é como você disse, é o esporte dos reis, certo? E a emoção de uma reta, não cabeça a cabeça, só quem gosta do turf que entende. E você é daqueles que consideram que um fotochar, a fotografia final, é tão grande quanto um orgasmo? Eu acredito que está paralelo, está ali, cabeça a cabeça. Agora, me diz uma coisa, essas agências são úteis para o jockey club? Eu acredito que ela foi maléfica, não foi benéfica. Faroel, por exemplo. Pai e mãe de Faroel, quem eram? O Faroel, Burfa e Marilu. O Adil, por exemplo, da mesma cocheira, da Almeida Praça de Assunção. Epigam e Candilover. A Candilover foi importada no ventre. Então, o Adil foi importado no ventre da Candilover. E, na mesma época, a Zéria, a pessoa de Castro, o Rio de Janeiro, o Carlos Kiprokov fez a mesma. Você alguma vez ganhou algum tipo de dinheiro maior do que o esperado no jockey? Muitas vezes. Muitas vezes. Você deixaria o jockey club? Só quando eu morrer. Você prefere ser aqueles que... Cavalos de corrida ou corrida de cavalos? Corrida de cavalos. Você acredita que há solução para você, então? Em termos de quê? De acreditar numa coisa perigosa, como é o jogo, por exemplo. É uma doença? O jogo é uma emoção. É uma doença? Cada criatura gosta de uma coisa. Tem gente que coleciona dólar, outros colecionam cavalo de corrida, outros colecionam automóvel. Cabrinha. Cada criatura é uma criatura. Diga uma coisa, Cabrinha. Eu vou pedir uma coisa para você agora. Você olha para aquela câmara lá, agora, e fale com toda a liberdade que você quiser, tudo o que você acha que deve acontecer no Brasil, na América, Bush, Iraque, Cavalos. Fala com toda a liberdade. Eu não gostaria de falar em lado político, não é? Não, não. Tudo o que você falou é política. Bom, certo. Então, você fala o que você quiser, com a liberdade que você quiser. Bom, eu, por exemplo, vamos falar em termos de Brasil, certo? Eu, por exemplo, não votei para o presidente que aí está, mas eu acredito que ele vai fazer um grande governo. E tem muito eu ser para isso. Olha para aquela câmara e fala tudo o que você quiser sobre o Brasil, a Argentina, o mundo, você, o mar, o ar, o que você quiser, com toda a liberdade. Essa emissora aqui te deixa livre. Fala o que você quiser. Olha, para falar sobre mim e sobre o mundo, sobre o Brasil, é tudo uma mesma coisa. Eu quero falar sobre o ser humano. Eu acredito. Eu tenho fé. Eu sou daquelas que eu acho que a gente vai conseguir, a gente vai reverter esse quadro de violência, de desigualdade social, de falta de respeito, de falta de amor. Eu acredito. Vai se fuder até o fim. Dar um abraço, que é a única coisa falsa que tem esse programa, é o abraço. O que vocês esperavam que acontecesse quando tiraram a mordaça que tapava essas bocas negras? Esperavam que elas lhes cantassem louvores? E essas cabeças que seus avós e seus pais haviam dobrado à força até o chão? O que esperavam? Que se reerguessem com a adoração dos olhos? Ei-los em pé. Homens que nos olham, ei-los em pé. Faço votos para que vocês sintam, como eu, a comoção de ser visto. Hoje, esses homens pretos nos miram e nosso olhar reentra em nossos olhos. Tochas negros iluminam o mundo e nossas cabeças brancas não passam de pequenas luminárias balançadas pelo vento. Faço votos para que vocês sintam, como eu, a comoção de ser visto. Faço votos para que vocês sintam, como eu, a comoção de ser visto.